Senhor Deputado José Pedro Aguiar Branco, O PSD, assim que as linhas gerais do Orçamento de Estado foram conhecidas, começou por dizer que este Orçamento de Estado significava mais fome e mais miséria para o povo português. Há dois dias o vosso líder, Pedro Passos Coelho, proclamou o acordo é bom, mas o pior está para vir. E hoje mesmo, aqui neste debate, ouvimos dizer que o Orçamento é um mau Orçamento, é um Orçamento bastante mau, é a mutilação do Estado Social. E agora mesmo o Sr. Deputado ali da Tribuna disse que o Orçamento vai asfixiar a economia. Bom, Sr. Deputado José Pedro Aguiar Branco, mas o PSD apoia e viabiliza este Orçamento. O PSD deve explicações ao país. Porquê que não apresenta a sua alternativa de Orçamento? Eu dou-lhe a resposta, antecipo-lhe a resposta, Sr. Deputado. Não apresenta porque apoia esta linha recessiva para a economia. Apoia o Orçamento para 2011 como apoiou o Orçamento de 2010, o PEC 1, o PEC 2, o PEC 3 e vai apoiar o PEC 4, Sr. Deputado. Esta é que é a verdade. O PSD não dá só a mão ao Governo. O PSD está com esta política de corpo e alma, Sr. Deputado. Os senhores querem neste debate fingir que não fizeram uma negociação, quase que passar pelos intervalos da chuva, mas fizeram, Sr. Deputado. A confissão, a confissão do PSD neste debate é óbvia. Se fossem Governo, fariam exatamente o mesmo. É esta a confissão do PSD. E mais, Sr. Deputado, o que é extraordinário, o que é extraordinário é que um Sr. Deputado da sua bancada venha aqui clamar, clamar contra os cortes no abono de família. Cortes esses, acordados em maio, entre o PS e o PSD. E, Sr. Deputado, a fotografia não foi telemóvel nessa altura, foi mais do que isso. Este orçamento confirma e agrava estes cortes. Por isso lhe deixo a questão muito simples e muito concreta, Sr. Deputado José Pedro Aguiar Branco. Qual é a posição que o PSD vai assumir? Vai desfazer o mal que foi feito ou vai permitir que avancem as medidas que penalizam a maioria dos portugueses e das portuguesas?